Vocês lembram que aqui era a cozinha da casa de campo? Ela segue para lá e ela vem para cá. E a gente tinha indícios de pilares aqui, nesse lugar do lado da porta e naquele lugar. Vou mostrar do lado de lá por quê. Aqui a gente achava que tinha um pilar, por três motivos. Esse gancho de rede, essa viga apoiando e é o meio do vão. Estão vendo? É o meio de um vão. Então, junto com esse pilar, a gente achava que desse outro lado também tinha um pilar. Porém, o que a gente fez? A gente descascou aqui para tentar achar esse abençoadinho e não achamos. Não achamos pilar nenhum. Descascamos lá em cima também. A gente não achou, não foi encontrado o pilar aqui. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias. E hoje eu quero apresentar para vocês o projeto da casa de campo. E por que que surgiu... Oh, estou com o microfone. Alô. E por que que surgiu essa ideia de eu apresentar o projeto da casa de campo agora, né? A essa altura do campeonato. Porque a gente já... Vocês estão acompanhando, né? Já foi fundação, já foi laje, já foi parede, já foi estrutura, já foi tudo da casa de campo. Aliás, eu pensei num nome para a casa de campo. Eu vou dar o nome de Casa Jacu Rabudo. Porque não tem uma vez que a gente filme ela e que não tenha um Jacu Rabudo passando em algum lugar. Então, pronto, é isso, tá? Porque as pessoas confundem muito essa casa de campo com aquela casa de campo lá no Peral que tem containers, tá? Então lá é Casa Peral e essa aqui vai ser Casa Jacu Rabudo. Quero apresentar o projeto para vocês, mostrar primeiro como que ele era. E vou mostrar em planta, tá? O objetivo desse vídeo, gente, é ter três partes. O objetivo maior dessa gravação é não ter erro. Porque eu tô gravando em cima da hora e o nosso editor vai me matar se eu ficar errando. Então, não posso esquecer. Deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tá construindo o que quer reformar. Porque hoje o assunto vai ser quebradeira de parede. Sabe aquela pessoa que acha, não, só quebrar aqui, tá tudo certo. Tá. Assiste esse vídeo, entra em lugar nenhum, né? Assiste esse vídeo inteiro, você vai ver que não é bem assim. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E por que eu quero começar apresentando o projeto? Senão não vai fazer sentido pra vocês. As nossas divagações sobre o que a gente ia quebrar, o que a gente não ia quebrar. E aqui eu tenho uma planta de como a casa era. E eu adoro esse tipo de resolução de planta. É muito simples, tá? Eram dois quartos, né? Aqui um quarto, aqui um quarto. Dividindo um banheiro. Aqui no meio, ó, a gente tem uma porta que deixa essa circulação escondidinha. Isso é bem inteligente de se fazer. Aqui eu tenho uma dispensa. Lembre-se, essa casa tem mais ou menos uns 30 anos. Então é com todo respeito que estamos mexendo nela. Aqui eu tenho a cozinha. Aqui eu tenho toda uma área social. Veja, essa casa de 30 anos no Brasil, no interior do Paraná, já tinha o quê? Conceito aberto. Sim, olha só que conceito aberto, tudo unido. Aqui uma porta que ligava essa área aqui, que é uma varanda. Uma varanda grande. Esse programa que vocês estão vendo, que eu acabei de clicar errado, se chama AutoCAD. E eu posso mostrá-lo por quê? Porque minha licença é original. Final, essa varanda tem 3,60 metros por 7 metros. 3 mais 7, 21 metros quadrados de varanda. E aqui de quebra eu tenho uma área de churrasqueira. Então eu tenho algumas fotos da varanda para mostrar. Essa foto mostra a varanda, esse espaço aqui, que é a varanda de 21 metros. Esse é o espaço da varanda e a visão que a gente tinha dos lagos. E essa foto aqui mostra a área da churrasqueira. Isso aqui é uma churrasqueira e isso aqui era a pia, que atende e que assiste essa churrasqueira. Que é isso aqui, essa mureta. Aqui a churrasqueira. Aqui o canto da varanda. Quando eu olho para lá, para lá, eu enxergo os tanques. Essa é a planta do AutoCAD. Aqui vocês já veem que tem alguns X na história, porque a gente já começou a mudar. Então inicialmente eu tinha proposto na nossa mente, a reforma tinha que acontecer, porque ela não atendia algumas questões. A primeira. Número de quartos. Faltavam dois quartos. Então um quarto para mais um filho e um quarto de hóspedes. Faltava o que? Mais um banheiro para atender os quartos. Faltava o que mais? Uma área social maior. Lavanderia. Vocês estão vendo que não tem área de serviço aqui, né? Tinha um tanquezinho lá do lado da churrasqueira. E escritório. A ideia então era a gente conseguir colocar esses cômodos que faltaram, gerando o menor impacto no que existe. Esse é o jeito correto da gente fazer reforma. Por correto, o que vocês têm que... Aqui não tem correto, né? Sai música. Não tem correto. Digamos o jeito mais barato de se fazer reforma. Tentar respeitar o máximo que existe. Usar as paredes. Usar os vãos. E a gente pensar em construir além disso. Então aqui a gente ia tirar essas janelas. Ó, essa janela e essa janela. Manter pilares que tinham aqui. Que a gente descascou e encontrou do ladinho da porta. Aqui um pilar, aqui um pilar. E a gente teria que deixar os pilares. E tudo isso ia se unificar. E aqui, ó, onde já tem uma mureta de 71 centímetros. Estão vendo? A gente fecharia com vidro e a área social estaria aumentada. A gente iria criar quartos. E daí pra onde que a gente caminhou pra criar os quartos, hein? Olha, isso aqui tá escrito que é antigo ou obsoleto. Porque a planta muda com o passar do tempo. Então a gente chegou nessa configuração, ó. Eu fechei lá. Fechei lá com vidro. Coloquei aqui uma lareira. Fechei aqui com vidro. Tá? Ó, a pia. Essa é aquela pia lá que vocês não acharam tão bonita na foto, aposto. Porque foto da vida é real, né? Não é foto pra revista. Aqui a gente tem o quê? Um fogão a lenha que se junta com essa cozinha. Então veja, tirei paredes. Tirei paredes, mas... Criei aqui uma mini parede pra esconder uma geladeira. Lembra aqui no vídeo? Se não lembra, assiste, por favor, onde eu falo. Que a cozinha é formada por um triângulo. O triângulo é pia, fogão e geladeira. E essas três coisas têm que estar próximas, tá? Porque elas fazem com que o fluxo, a função na cozinha consiga acontecer de um jeito que tem que acontecer. Sem você ficar se batendo nas coisas. Eu, que eu sou uma cozinheira desastrada, pioro muito quando pego uma cozinha que não é funcional. E essa é a palavra. Uma cozinha funcional. Então a gente gerou isso aqui, ó. Pia, fogão e geladeira. Edna, onde você colocou os quartos? Então ao invés da gente fazer essa casa, que era quadradinha, né, quadradinha, virar um bolo quadradão. Eu sempre falo que existem casas bolos. O que são as casas bolos? As casas que sobem três andares, um em cima do outro, parede, em cima de parede, parecem camadas, né? Camadas com recheios. Quem são os recheios? Nós. Essa aqui não é uma casa bolo, é uma casa esparramada. Eu gosto muito da configuração de casas esparramadas, mas ela precisa do quê? De terreno. Estão escutando o barulhinho? Eu batendo um botão aqui no bracinho de uma cadeira. Deixa eu tentar melhorar isso. Então, essa casa aqui a gente conseguiu esparramar ela. Já é tarde, você tá vendo que eu tô meio agitada, né? É porque foi um dia pancada. Criamos aqui, então, a primeira coisa, um lavabo. Criamos uma passagem, outra passagem. Essa passagem aqui leva a naonde? Leva em um lavabo e em um quarto de hóspedes. E o lavabo, estando ao lado do quarto de hóspedes, ele permite que o quarto de hóspedes funcione quase que como uma suíte. Não é uma suíte porque esse banheiro não é individual do quarto e porque não tem um chuveiro. É só um lavabo de apoio mesmo. Tem um vídeo falando até de quanto que custaria o acabamento, todas as louças desse lavabo. Não perde, vai assistir, ficou maneiro. Eu vindo por esse lado aqui, eu só acesso isso, gente. Então, eu só criei aqui um metro quadrado de circulação. Esse verde que vocês estão vendo na linha é uma janela. Por esse outro lado aqui, eu acesso todo o restante do projeto, que eu vou mostrar rapidamente, porque hoje o foco é o quê? Reforma. Eu passo por um hall de entrada, vai ter um vídeo aqui mostrando o hall, que tá lindo. Eu chego até o final do corredor, chego no escritório. Aqui, quando eu vou pra esquerda, essa mosca tá de lascar. Aqui, quando eu vou pra direita, eu chego na lavanderia. Tem dois vídeos aqui falando dessa lavanderia. Quando eu venho aqui, ó, nesse ângulo 45, eu consigo chegar na suíte master, closet, quarto e banheiro de apoio pra suíte. Aqui sai aquela porta maravilhosa de demolição de ferro. Voltando aqui, eu tenho outra porta maravilhosa em madeira de demolição também. E cheguei aqui, de novo, no assunto de hoje, que são esses dois pilares. E o jeito barato da gente fazer reforma é manter a estrutura intacta. Ele é barato e ele é inteligente, porque ele é respeitoso com o que já existe. A estrutura lá já parada, assentada, gente, significa que ela já trabalhou, ela já dilatou. Tem 30 anos que ela faz isso, então não vamos mexendo com o que tá aqui. O time que tá se ganhando, a gente não mexe, não é assim? Aquele ditado que as pessoas falam. O que que aconteceu? O que aconteceu é que a gente viu que tinha aqui dois pilares. A gente tem uma descascadinha, tem um concreto e é pilar. Contamos com isso, porém, não temos mais o pilar. Quando a gente começou a quebrar a parede, a gente constatou que não eram pilares, eram pilaretes que serviam apenas pra estruturar a porta de acesso. A porta que tinha aqui, né? Que era esta porta aqui, que era esta porta aqui, tá? Então, tinha só pra isso. Eles não estavam estruturando esse grande pano de laje que a gente diz. Então, tem uma laje aqui, não é um telhado apenas e não tem fogo de madeira nem de giz. É uma laje que funciona como fogo, que funciona bem porque faz um ótimo isolamento acústico. Aliás, faz um ótimo isolamento térmico. Esses pilares não existindo, o que que a gente faz? Chora? A gente continua o vídeo, tá? Eu tô lá na obra, continuando esse assunto. Qual é a solução que a gente deu pra não existência desses pilares? O que eu posso dizer é que aqui, no desenho, que aceita tudo, tudo, tá? Que não tem custo pra mexer a linha, não precisa se preocupar aqui agora, como é que vai fazer? Tira e pronto, apague e pronto. Olha aqui que delícia. Vamos apagar. E reparem que ficou muito melhor. Ficou muito melhor. A solução do ambiente ficou muito melhor. Agora, isso aqui, ó, essa mesa pode vir mais para o lado. Pode? Claro que pode. Aí, esse sofá se eu fizesse de ser pulado por dia, eu posso colocar mais uma banquetinha ali. Vamos colocar o City Garden. Que é, sabe o que é? Aqueles banquinhos. Eu já simulei isso aqui no 3D, vocês querem ver? Ó, esse é o ambiente que a gente tem. Vamos mostrar uma cena, né, que é mais inteligente, ó. Vocês estão vendo que a solução já aparece ali, né? Vai ser um pórtico metálico. Então, ficando com essa imagem de como ficará o ambiente acabado, que alegra o nosso coração, porque durante a reforma dá um nervosinho, um estresse. A gente vai continuar o vídeo lá na obra, tá bom? Obrigada, até daqui a pouco. Bom, vocês já conheceram o projeto original. Vocês já conheceram como que está essa obra da casa de campo aqui na vida real. E já viram o tamanho dos buracos que tiveram que acontecer aqui no meio da casa. Bom, aqui é um buraco. Esse aqui até ficou um pouco menos profundo que o outro, tá? Essa é a viga baldrame. A gente passou por baixo dela e estamos chegando do outro lado. Eu já mostro o outro lado. E ali a gente tem o outro buraco, ó. Esse ficou mais fundo. Ali a gente está vendo também a viga baldrame. E essa luz que entra, a luz externa, o buraco também acontece do outro lado. Ó, como tiveram alguns descascadinhos no piso que a gente queria conservar. Então, quem tem medo de reforma, levanta a mão. Eu tenho. Mas, Edna, como que você faz com o teu medo de reforma? Gente, vai com medo mesmo, entendeu? O medo é bom que nos deixa alertas. Mas eu quero muito mostrar nesse vídeo pra vocês como é importante fazer uma reforma com responsabilidade. Por mais estável que uma casa pareça e por mais que aparente ter algo em algum lugar, é muito difícil confiar no existente sem uma análise prévia. Então, nesse momento, claro, quando a gente identificou que não tinham pilares, a gente teve que partir pra uma outra solução e criar esses pilares pra gente poder tirar essa parede. A intenção não é deixar os pilares, não era esse o objetivo. O objetivo era tirar a parede. E até então não tinha grandes problemas em tirar a parede, porque os pilares estavam sustentando todo um oitão que existe aqui. O oitão, eu já expliquei, né? Aquele triângulo que fica lá em cima no telhado. Quando a gente identificou que não existiam esses pilares, então essa parede, ela é uma parede estrutural, ela é uma parede que aguenta a carga do oitão, aguenta a laje que a gente tem aqui, pré-moldada. Mudaram, então, muitas questões aí. A escolha era deixamos a parede e mudamos totalmente o projeto, mas convivemos com ela aí, quebramos em alguns pequenos lugares, ou tiramos a parede e fazemos um pórtico. Nesse vídeo eu não vou falar de valores, mas a intenção é a gente fazer um pórtico. O que é um pórtico quando a gente fala disso na construção civil e principalmente em relação à estrutura metálica? Um pórtico é uma trave de gol, formado por dois pilares e uma viga, e ele serve para vencer um vão. Repare que a preocupação nossa não é só com o que vai aguentar a carga para cima, e sim também como vou soltar esta carga embaixo. Eu solucionei com um pórtico o problema dessa laje e desse oitão que está aqui, eles não caírem, criando um pórtico aqui, uma viga aqui, que está sustentando tudo. Porém, essa viga não sustenta e fica na nuvem. Bem que eu gostaria, às vezes, como projetista, como arquiteta, muitas vezes eu queria que minhas vigas ficassem flutuando, mas não dá, a gente tem que descarregar essa carga no solo. Então, a gente teve que quebrar o piso e verificar que tipo de piso a gente tinha aqui. Eu já falei para vocês em vários vídeos sobre fundação. Teve vídeo falando de fundação aérea, vídeo falando de sondagem. Aqui, quando a gente quebrou o piso, a gente já identificou que existia como fundação uma viga baldrame, que é uma fundação bem simples, compatível com a idade da casa, com a simplicidade com que a casa tinha. E está tudo certo, tá? A grande questão agora é como que eu vou interferir nesses elementos estruturais que já estavam funcionando, que já tinham se acomodado e estavam em sucesso. Como que eu vou interferir neles agora com essa mudança? Quando a gente verificou que só tinha viga baldrame, foi decidido, então, para soltar essa carga do oitão, mais a laje, mais a telha, mais o vão, enfim, a gente ia precisar ter uma sapata. E por isso que a gente teve que quebrar o chão. Então, aquele chão que, inicialmente, lá quando eu fiz o vídeo da cozinha da casa de campo, falando que ia começar a reforma, aquele chão que a gente falou que ia manter, porque estava bom e era neutro, em alguns lugares não vai dar para manter, porque em alguns lugares ele já viajou, entendeu? Já. O Elvis. Essa etapa da reforma é uma etapa doída. Não tem como falar aqui não, entendeu? Ter um imprevisto assim na obra é doído. É doído para o bolso, porque é um custo que você não estava esperando. É doído para o cronograma, porque são prazos que você não estava mais preparado para aguardar. E é doído para a organização do todo. A gente deixou para juntar a parte velha, a parte velha, a parte velha, com a parte nova, só agora. E só agora quebrar a parede, que até então era quebrar a parede. Agora foi decidido colocar esses pilares, esse pórtico. A gente optou por isso e por não deixar a parede no lugar. E com isso, a gente vai ter todo um impacto na vida dentro da casa, por um período aí de uns 15 dias. Então, mesmo sendo um pórtico metálico, que é o que gera menos impacto aqui dentro, né? Não precisa de concreto e carrinho com concreto e forma. Mesmo sendo um pórtico metálico, ele exige que a gente faça uma fundação adequada, que possa aguentar essa carga e transmitir ela para o solo, sem a gente gerar patologia no restante da casa que está estável. E ele tem um tempo também de fabricação, de chegar até aqui e de ser instalado. Imprevistos na obra acontecem, mesmo a gente tendo o melhor dos planejamentos, a melhor das boas vontades e investigando e achando que tem, que não tem, acontecem. Em reformas, eles tendem a acontecer mais, tá? A gente não fica também chorando pelo leite derramado. Por outro lado, a gente fez até uma enquete no Instagram perguntando o que vocês achavam, se era uma boa coisa ou uma coisa má. Ter aparecido uma boa coisa ou uma coisa má ou uma coisa ruim. Era uma boa coisa ou uma coisa ruim termos constatado que não tinham pilares ali. E muita gente achou que é uma coisa boa, porque eu entendo, para o projeto é melhor. Vocês já viram o projeto na casa de campo? Ele vai funcionar melhor sem os pilares, né? Porém, é ruim quando você está preparado para algo e você é surpreendido com alguma coisa que não estava nos planos. Se você vai construir, se você pensa em construir, você tem que sim reservar um lugarzinho na tua mente, no teu coração e no teu bolso para pequenos imprevistos que possam acontecer, tá? Mais do que isso, o que eu gostaria mesmo de falar é não façam loucuras nas reformas que vocês forem fazer na casa de vocês. Aqui é um exemplo de que tirar uma parede não é só tirar uma parede. Você tem que ter responsabilidade. Fazer um pilar novo, fazer um pórtico, apoiar alguma coisa num chão que já existe há um tempo. Não é só apoiar, você tem que fazer uma análise, tem que ter uma responsabilidade em cima do que você vai gerar de impacto para a obra como um todo. E durante a reforma, eu quero ver se eu faço um vídeo aqui quando eles estiverem derrubando e por mãos a obra, essa é maneira, né? Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Durante essa quebradeira que vai acontecer aqui, essa vinda do pórtico, a gente vai ter que ter escoras, escorando a laje, a gente tem que ter toda uma preparação para que tudo funcione do jeito adequado que tem que ser, tá? Mas comenta aqui, hashtag quero o custo. Se você quer saber quanto que custou esse pórtico metálico. E quero mais uma opinião de vocês, por favor me ajudem. Eu sempre defendo as casas que têm história. Eu sempre digo, olha, quando tem um imprevisto, se apropria dele e fala, olha, ele faz parte da tua história, da história da tua casa. Tem coisas que não tem jeito, você fica sofrendo e é tudo coisas, né? O que vale é o processo de você chegar até a casa dos sonhos, que é muito mais um espaço, um ambiente e a história de tudo aquilo do que o valor de cada coisa. É assim que a gente pensa, é assim que a gente segue a vida. Então, comenta aí se você acha que a gente tem que trocar aqueles pisos lascados, ou se a gente deixa e conta para todo mundo depois que vieram visitar a casa e falam, nossa, aqui tem uma escadinha no piso. E aí vem toda a história. Então, sabe o que aconteceu? Enfim. Comenta aqui. Hashtag deixa o piso. Hashtag troca o piso, tá? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com quem está pensando em derrubar aquela parede lá, que você sabe que é problemática. Se inscreve no nosso canal. E até!